Vamos para a fofoca? Maisa é cotada para apresentar novo video show, afirma a site. Afastada da transmissão vertical desde o Bake Off e Celebridades, em 2021, no SBT, a atriz e apresentadora Maisa Silva parece ter destino certo dentro da transmissão vertical Globo. Segundo noticiou o site Observatório da Transmissão Vertical, a emisora carioca pretende reviver a revista eletrônica para substituir o clássico Sessão da Tarde na programação vespertina a partir do primeiro semestre de 2023. As informações a respeito do projeto ainda seguem em absoluto segilo nos bastidores da líder de audiência. O portal também afirma que, de acordo com uma pesquisa no mercado publicitário, a ex-apresentadora do SBT conversa muito bem com o público do horário. Obrigado por assistir mais um video do nosso canal. Aproveite, curte e compartilhe e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Até o próximo video.